Salve, salve pessoal, todos sabendo que tem um encontro de carro clássico aqui no Mix Mateus, vamos dar uma passadinha lá para acolher essa galera, o clube do Fusca e Coité é sempre um barão sempre promovendo coisas novas da cidade, vamos dar uma olhada, vamos na BA hein? Conceição do Coité Bahia Brasil, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar uma passada no Mix Mateus para ver a galera, o pessoal que gosta de carro clássico, que o nego chama carros antigos né, e aí vai, mas são carros que duram, que hoje é tudo de plástico. Boa tarde, de onde vocês estão assistindo a nossa transmissão? Diz aí pessoal, vamos chegando no Mix Mateus para ver aqui os carros clássicos, o pessoal de Conceição do Coité, o barão sempre promove, clube do Fusca e vai ter na universidade da cidade, vai ter um encontro de carros antigos aqui, carro clássico, 6, 7, 8 de julho desse ano hein, estão todos convidados, agora vamos, estamos chegando aqui no Mix Mateus e vamos dar uma olhada nos carros aqui, tem muito carro legal aqui, vamos dar uma passadinha para vocês ver aqui, vou parar aqui, para a gente dar uma entrada para ver como é que está lá o ambiente, é de Nova Xavier, boa tarde, quem mais está por aí para dar um salve para a gente, hein, vamos aqui no Mix Mateus, viemos dar uma olhada aqui nos carros clássicos, se eu acabar de fechar o meu aqui né, para a gente entrar lá e dar uma olhada lá nos batimófilos, entendeu? Bom, boa tarde, quem está por aí para dar um salve? aqui ó, tem gente que vai para a lua, vai para a lua aqui ó, mas rapaz, que fogo é essa nesse carro velho, é o camarote aqui ó, é o camarote aqui ó, tá cheio de carro aqui ó, os carros colecionam carro aqui ó, tem um velho de chapéu aqui sabe, ele anda nesse jipe, esse jipe é de guerra, foi da guerra, foi da guerra, se eu olhar aqui ó, aí, vou dar um rolé mostrado, afinal de contas né, tem até um jipinho pequenininho aqui ó, olha pessoal, que legal aqui ó, oi, tudo bem? E aí a turma aqui dos carros ó, esse povo não perde nada, tá todo mundo aqui ó, vou mostrar os carros ó, esse carro é que organiza tudo isso aqui ó, é o barão, sabe? é, trazendo a cultura, o jimobilismo, o barco 80 e região, o barco 80 e região, o barco está aqui em Serinha, Valente, Riachão, tudo aqui desde 1980. você sabe, você tem bom gosto, você está de parabéns, vamos ver esse carro, tem máquina aqui ó, e aí vocês estão assistindo de onde aí, a nossa live, o pessoal do Estúdio 8TV, segue nossa página aí ó, sempre a gente traz novidade aí ó, um Fiat 147 aqui ó, olha só, agora olha que esse carro aqui, vocês conhecem o Mustang da Ford, olha que Mustang aqui, isso não é um carro, isso é um avião, muito legal, olha pra só, isso aí deve ser maravilhoso, Maverick aqui, isso aqui tá no Mix Mateus, tem um Jeep aqui de guerra, dos Estados Unidos, ele veio de lá ó, olha que legal, estacionamento do Mix Mateus, do lado tem ó, Gol, Fusca, olha que Fusca linda aí ó, outro Fusca, Cosselzinho, e desse daqui eu tive um GT, ano de 76, vou arrependimento ter vendido esse bicho, e a veraneio, antes da Sprint, esses eram os carros que levavam o pessoal, agora vamos ver o restante dos carros do outro lado, vou mostrar pra vocês, olha só aqui ó, olha, o carro bebe gasolina, mas os carros aqui bebem arco, é, bebe tudo arco aqui ó, asterinho, cadê seu bate-móvel, é, asterinho tem história, todo mundo solto na buraqueira, eu gosto desse bag, ele é muito legal viu, ó, olha o palão, tem um Fusca aqui muito novo, aqui só tem Fusca desse lado ó, olha o palão, caminhoneta, e o povo aqui que não se preocupa com nada, não perde uma festa, não perde o movimento, tá todo mundo aqui ó, tá vendo aí ó, aí ó, chevette, belina, essa belina é das antigas viu, ó, bala, tem um golzinho aqui do Rio de Janeiro, pronto, os carros tão aqui, são esses carros aqui que a galera aqui, a maioria é tudo de Conceição do Guité, eu quero um bicicleta, e aí falou com o guri de Valente? Ah, vou falar, ah, aqui é o menino de Valente, olha só, os golzinhos quadrados, os carros bonitos, bem cuidado, esse daqui é invocado, ó, boa tarde, vocês estão assistindo a gente de onde? Será que não tem ninguém mais pra dar uma boa tarde aí? Ó que chevette, tubarão, tutu-barão aqui ó. E aí o Guaraneio, Fusca e a gente, a gente, que busca aquela bola de 27. Tem um acompanhamento e a gente, tem um B10 aí, ó, uma caminhoneta aqui ó, uma D10 aí. Boa tarde, Cristina Boa tarde, Vicente Boa tarde a todos Esse jipe tá igual um galinheiro Ó pra isso aí, ó Você tá falando de doideira aqui dentro Você tá muito doido aí, velho Entendeu? Se liga, velho Entendeu? Alô A galera botada Tem que não perder nada aí Todo mundo aí Galera toda aqui Bom, já mostrei pra vocês Saúde e paz Vamos ficar por cá, hein Boa tarde Um buzeiro Mundo novo Seja bem-vindo, hein Saúde e paz pra todos Vamos ficar por cá